Oi, pessoal! A peça da aula de hoje é esse casaco em crochê confeccionado aqui com quadradinhos, combinando esses dois fios, o fio Fantástico mais o Magic Pool. Ele tá no manequim bem coringa, vai vestido P ao G. A largura dele tá com cinquenta e quatro centímetros e o comprimento tá com cinquenta e sete centímetros. Qualquer alteração no tamanho, vocês vão incluir mais um novelo de cada na lista de materiais, tá? Ele vai ficar bem confortável no corpo. A dica que eu dou pra vocês, não aperte os pontos, tá? Para que ele fique leve e com caimento. Então, vamos lá, conferir a lista completa de materiais e começar a nossa aula. Para a peça de hoje, eu vou utilizar esses dois fios Magic Pool, na cor 8166. Esse novelão vem com duzentos gramas, é um fio super macio e a tex dele é 653, ele é cem por cento acrílico. E o fio Fantástico, que é novo, faz parte da coleção de inverno de 2023, um fio bem diferente. A tex dele é 400, o novelo vem com cem gramas. Essa cor era 9225, ele tem um aspecto meio feltrado, bem macio, ele é 56% acrílico, 30% poliamida e 14% lã. E para a confecção, agulha de crochê 4,5 milímetros, a gente vai precisar também de fita métrica, tesoura e agulha de tapeçaria para costura. Nós vamos começar a peça usando o fio Fantástico, e aqui vocês podem perceber que ele vai mudando de cor. Então, vai dar um efeito bem bacana pra nossa peça. A gente pode começar a trabalhar com a ponta de dentro ou com a ponta de fora do novelo. Então, vamos começar. Inicie fazendo seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Não aperta muito esses pontos. Vou lá na primeira, faço um ponto baixíssimo, fechando o anel de correntes. Agora, a gente vai colocar doze pontos altos separados por uma correntinha. Pra começar, a gente faz três correntinhas pra subir, mais uma correntinha pra virar. Essas três correntinhas, elas são o primeiro ponto alto. Laça, aqui dentro você pode já ir trabalhando em cima da ponta pra fazer o arremate. Faz um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha por doze vezes. Três, ponto alto, correntinha. Feito isso, confere se tem doze pontos. Aqui no meu último ponto, já fiz a correntinha. Vou lá na terceira, faço um ponto baixíssimo e fecho a minha primeira carreira. Vou fazer mais um baixíssimo pra caminhar, trabalhar dentro do intervalo. Próxima carreira, três correntinhas pra subir, que é o primeiro ponto alto. Laça, no mesmo intervalo, faz mais um ponto alto. Agora, pra pular para o próximo intervalo, uma correntinha. Em cada intervalo, a gente vai fazer dois pontos altos. Um, mais um. Dois pontos juntinhos. Entre eles, não tem correntinha. Uma correntinha, passa para o próximo intervalo. Faz um, mais um. Uma correntinha, próximo intervalo, um, mais um. E segue até o final da carreira. Prontinho, cheguei no final. Dois pontos. Aqui você pode conferir mais uma vez, a gente vai ter doze conjuntinhos de dois pontos. Vai na terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Vamos caminhar de novo, pra chegar dentro do intervalo. Então, se faz mais um e mais um baixíssimo. Agora, nessa próxima carreira, entre os dois pontos, aonde tem a correntinha, nós vamos fazer três pontos altos. Depois, a gente vai botar uma correntinha. Então, três correntinhas pra subir, que é o primeiro ponto. Faço o segundo e faço mais um. Então, em cada intervalo, três pontos altos. Uma correntinha, pula para o próximo intervalo, de novo. E vai seguir dessa forma até o final da carreira. Cheguei ao final da carreira, fiz uma correntinha que você fecha com ponto baixíssimo. Pode cortar o seu fio. A gente vai passar agora para o Magic Pull. Faz o arremate e você pode esconder essa pontinha usando agulha de tapeçaria, tá? Vou só conferir a medida com vocês. A gente tem um círculo com dez centímetros. Agora, a gente vai passar para o fio Magic Pull. E transformar essa bolinha, esse círculo, em um quadradinho. Pra esconder o fio com agulha de tapeçaria, você vai passando a agulha entre os pontos, tá? E aí, você vai escondendo essa pontinha. Depois, você pode cortar, ele não desmancha. Dei um nozinho aqui antes, por segurança. Agora, com o fio Magic Pull, nós vamos trabalhar nos intervalos entre os três pontos. Deixa um pedacinho de fio para o arremate final. Vamos começar fazendo um leque. Três correntinhas pra subir, que é o primeiro ponto alto. No mesmo intervalo, eu faço mais dois pontos altos. Uma correntinha, e no mesmo intervalo, mais três pontos altos. Um, dois, três. Só uma correntinha aqui mesmo, tá? Laço, não faço correntinha. Vou para o próximo intervalo, e vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Laço, não faço correntinha. E no próximo intervalo, mais três pontos altos. Então, eu vou distribuir um leque e dois bloquinhos até o final da carreira. Laço, no próximo intervalo, o leque. Três pontos. E a gente vai fazer somente uma correntinha no intervalo do leque, mais três pontos. Então, eu estou fazendo aqui a minha segunda esquina. A minha segunda curvinha. Tá? Então, você vai repetir isso até o final. Aqui no próximo, bloquinho de três pontos, bloquinho de três pontos, leque. Três pontos, três pontos, leque. Três pontos, três pontos. E eu volto com essa peça já no formato quadradinho. Finalizei o quadradinho, já arrematei. Eu gosto de amarrar a ponta inicial na ponta final e já fazer esses arremates das pontas, tá? Eu não deixo pro final, não. Então, esse é o nosso quadradinho. Conforme você for tecendo, o centro aqui, ó, ele vai ficar sempre diferente. Porque o fio fantástico, ele vai mudando de cor. Então, eu vou falar pra vocês aqui a medida, ó, 13 centímetros. Como é um quadrado, altura e largura ficarão iguais, 13 centímetros. Agora, eu vou explicar pra vocês a montagem do nosso casaco. A gente vai fazer vários quadradinhos assim, todos arrematados. Que depois a gente vai costurar. Vamos lá, pessoal. Nós vamos fazer uma quantidade de 32 quadradinhos, tá? Todos iguais. E depois nós vamos costurar pra fazer a montagem. Primeiro as costas. 16 quadrados, a gente vai costurar dessa forma, ó. Quatro quadradinhos de largura e quatro de altura. Então, nós vamos usar daqueles 32, 16 e vamos costurar. Eu vou mostrar pra vocês como fazer essa costura. Vamos fazer esse quadradão pras costas. Depois, a gente vai fazer dois retângulos para cada frente. Então, se eu tenho 32, usei 16 pra fazer as costas, vão sobrar 16. Eu vou usar oito quadradinhos pra fazer um lado da frente. Depois, eu vou fazer mais outro lado, igual a esse, tá? Então, são dois retângulos. Cada retângulo com oito quadradinhos. Então, essa parte da frente, a gente vai fazer duas vezes. E uma parte das costas. Para costurar, eu vou usar o Magic Pool, tá? Que é o fio que eu fiz a última cor de cada quadradinho. Eu tenho aqui uma parte da frente. Deixa eu só voltar aqui no risco pra vocês recordarem. Então, a parte da frente é isso daqui, ó. São dois quadradinhos de largura e quatro de altura. Então, eu já comecei aqui a minha costura, tá vendo? Então, essa é uma das partes da frente. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa costura. Olha que legal, gente. O centro dos quadradinhos, ele vai mudando de cor, né? Parece que a gente foi trocando o fio, mas não. Esse aqui, ó, tá completamente diferente. Né? Porque isso vai depender do desenrolar do novelo. Então, vamos lá. Do fantástico. Pra fazer essa costura, vai ser de forma simples. Vou botar o fio Magic Pool na minha agulha de tapeçaria. E a gente vai começar aqui, ó. Pelo leque. Então, pega uma alcinha de cada lado, de cada ponto. Aqui eu já dou um nozinho pra amarrar. Pode dar três nozinhos por segurança. Nozinhos mesmo, gente. Olha, não aparece nada depois que você for confeccionando aí, fazendo o acabamento. Some tudo. Então, agora, vou aproximar aqui pra mostrar bem de pertinho. Todos os quadrados são iguais, então, fica fácil fazer essa costura, ó. Então, eu vou casando os bloquinhos. Vou pegar o primeiro ponto desse com o primeiro ponto desse. Olha, uma alcinha só. Cuidado pra não repuxar essa costura, tá? Só vai só acertando pra não deixar folgadinho. E assim, a gente vai costurar todas as partes do casaco, ó. Não repuxa, mas também não deixa frouxo. Deixa firme ali, ó. Porque também, quando você for usar, não abre. Vai fazendo isso. Vou chegar com vocês até lá na esquina, pra mostrar como nós vamos passar por ali. E assim, a gente vai costurando. De vez em quando, você confere, ó. Tá vendo? Se os desenhos estão casadinhos. Muito gostoso de fazer. Olha, aqui, deixa eu virar aqui um tiquinho. A gente tem que fechar esse centro. Então, você dá uns pontinhos. Não tem problema se você pegar duas vezes no mesmo lugar, tá? Só fecha o cantinho pra não ficar aberto. Aí, agora, eu subo. Da mesma forma aqui, ó. Tá vendo? Prontinho, costura feita. Olha como fica bonito, o meu linha aqui bem fechado. Eu vou agora, com essa agulha lá pra parte de trás, vou fazer o arremate. Tá? E você vai fazer isso com todas as peças pra formar a parte da frente do casaco e também as costas. Gosto de dar sempre aqui, ó, vários pontinhos de arremate pra não soltar de jeito nenhum. Vai escondendo essa ponta aqui por trás. Afasta da beiradinha, tá, gente? Pra não ficar pedacinho de fio aparecendo. Pronto. Pode fazer também o arremate que você já tem costume. Corta. E a gente finalizou uma parte da frente. Olha como tá bonito isso. Então, essa é a primeira parte da frente. Eu vou abrir a imagem e tentar mostrar pra vocês as duas partes da frente costurada e também as costas. Pra vocês verem o efeito. Olha que bacana. E vai ficar desse jeito. Olha que bonito. O efeito desse fio. Então, eu tenho aqui as costas. Uma parte da frente e outra parte da frente. As três partes estão com o lado direito virado pra mim, tá? Eu vou posicionar agora a forma certa que a gente vai fazer essa costura. Pra começar a montagem do nosso casaco. Agora, a imagem vai balançar um pouquinho, tá, gente? Porque eu fiz o seguinte, ó. A parte das costas tá com o lado avesso virado pra cima. Eu vou pegar uma parte da frente, vou posicionar aqui avesso com avesso. Porque eu vou fazer a mesma coisa com a outra parte da frente. Vou fazer a mesma coisa com a outra parte da frente. Então, eu vou costurar todos esses pontos aqui e aqui também. Vou fechar esses quatro quadrados. E depois eu vou experimentar passar pra vocês a medida da cava pra gente fazer a costura nas laterais. Pronto, voltei com a peça aqui pra mesa. Naquela posição, olha, avesso com avesso. E a gente vai fazer a costura aqui dos ombros. Agulha de tapeçaria e o fio Magic Pull. Então, você pode começar aqui nessa ponta, ó. Leque com leque. Do mesmo jeito que a gente fez essa costura, tá? Começa aqui, olha, na correntinha que tá no intervalo. Pega de cada leque. E dou o meu nozinho aqui, por segurança. Pode fazer o arremate do jeito que você já tem costume, tá? Eu gosto de dar o nozinho mesmo. Corta aqui o excesso. E agora... Dobra assim pra facilitar. Casa os pontinhos da mesma forma, gente, ó. E vamos costurar até chegar lá na outra ponta. Um pontinho pegando de cada lado, só uma alcinha. Não repuxa, mesma coisa, ó. Percorre esses dois quadrados. Os dois da frente com os dois das costas. Pode passar direto aqui, ó. Os dois da frente com os dois das costas, tá? Vou costurar direto até chegar lá do outro lado. Pessoal, aqui na parte do pescoço é assim mesmo, tá? Pode ficar tranquilo que vai dar super certo. É isso daqui que a gente vai deixar pra abertura do corpo, ó. Costurei os ombros. Agora, eu vou costurar as laterais. A gente vai medir a cava e vai fazer a mesma costura aqui na lateral. Aqui vai ser a abertura da cava. Bom, pessoal. Eu experimentei o casaco e o Z, que ajuda de marcadores, pra deixar a abertura da cava e ver se não tava incomodando. Esse casaco é o manequim M e eu deixei 22 centímetros de abertura. Pro G, por exemplo, você pode botar 25 centímetros de abertura. Vai usando o marcador. Independente de tá no início, do quadradinho ou do meio, isso não tem problema. Coloca o marcador pra tamanho M, 22 centímetros. Pra G e GG, 25 centímetros. Mas, experimenta, porque também vai depender do tamanho do seu barço, tá? Então, aqui na minha peça tem 22 centímetros e o meu marcador, ó, tá logo depois do lequinho. O quadradinho encerra aqui no primeiro buraquinho. Eu casei os pontos e já coloquei o marcador. Tem 22 centímetros. E vou costurar o resto. Aqui tá a abertura do casaco e aqui tá a lateral. O outro lado eu já costurei, tá? E já tô adiantando uma manga, ó. Só pra vocês verem como que vai ficar bonito o efeito aqui. Então, você vai deixar a abertura só pra cava. Olha como ficou o outro lado, ó. Tá vendo? Eu comecei a minha cava aqui. Então, costurei e já comecei a manga. Então, a gente vai costurar esse lado igualzinho. A gente costurou todos os quadradinhos pra começar a manga também. Lateral costurada. Agora, a gente vai fazer a manga. Eu já adiantei uma, terminei todinha. Olha como fica bonito o efeito desse fio. E fiz o punho com o Magic Pull. Então, vamos lá. Super tranquila essa manga. Eu vou trabalhar nos intervalos e a gente vai distribuir bloquinhos. Vou aproximar aqui pra vocês verem exatamente onde eu tô trabalhando. Aqui eu tenho a minha cava. Costurei, deixando os 22 cm. Vou começar nesse intervalo, olha. Logo depois do leque. Aqui dentro, eu vou colocar três pontos altos. Três correntinhas pra subir, que é o primeiro ponto. Mais dois pontos altos. Não faz correntinha. Vai para o próximo intervalo. Três pontos altos. Um, dois, três. Sem correntinha. Próximo intervalo. Três pontos altos. A gente vai fazer dessa forma até o final da carreira. Mas eu vou continuar aqui com vocês, ó. Até chegar no encontro dos leques. Pra vocês verem como é que a gente vai passar por aqui. Então, eu tenho um leque e outro costurado aqui. Então, eu vou no intervalo do leque. Faço um ponto alto. Na costura, o segundo. No intervalo do próximo leque, o terceiro ponto. Então, aqui eu tenho o meu bloquinho. Que foi distribuído a costura dos dois quadradinhos. Dois, laça, próximo intervalo, três pontos altos. Então, agora a gente vai fazer o contorno aqui na cava. E eu encontro vocês no final da carreira. A única coisa diferente era esse bloquinho aqui, ó. Fiz o contorno. Aqui eu já estou fazendo a minha segunda manga. Quando você fizer a sua primeira, antes de finalizar, conta quantos bloquinhos você colocou. Anota pra você fazer a mesma distribuição na segunda manga. Aqui na minha tem quinze bloquinhos no total. Pra finalizar a carreira, a gente vai fazer o seguinte, olha. Um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E a gente vai começar a próxima aqui mesmo. Então, são carreiras de bloquinhos. Três correntinhas pra subir. No mesmo lugar que você finalizou. Faz mais dois pontos altos. Então, a gente não precisa caminhar. Laça, vai para o próximo intervalo. Três pontos altos. A nossa manga não tem nenhuma diminuição. Então, você vai fazendo as carreiras. Vai experimentando. Pra ver se já tá num tamanho legal. E a gente volta lá no final do comprimento da manga. Pra fazer o acabamento. Então, aqui agora são carreiras de bloquinhos, tá? Vou mostrar pra vocês aqui a minha primeira manga. Vou falar quantas carreiras eu fiz e qual o tamanho desse comprimento. Mas é importante que você vá fazendo a sua experimente. Eu tenho trinta e duas carreiras. E em medidas, aqui ó, em centímetros. Começando da minha primeira carreira. Sem o acabamento, a minha manga tá com quarenta e cinco centímetros. Tá? Mas é legal você experimentar. Lá no final, eu fiz três carreiras de pontos altos com magic pull. Então, eu vou adiantar a outra manga e volto pra gente fazer o acabamento. Terminei a minha segunda manga. Olha como fica bonito, gente. Agora, um detalhe importante. Uma manga, ela não vai ficar igual a outra na distribuição das cores. Tá? Porque cada novelo, mesmo você usando o lote igual, né? A cor igual, ele vai ter esse degradê. Então, vai depender da ponta do fio que você vai começar. Tá bom? Então, não se preocupe com isso. Porque vai ficar diferente. Dente, mas na mesma tonalidade. E bem bonito. Isso vai dar mais estilo pro seu casaco. Então, pronto. Trabalhei aqui trinta e duas carreiras. As duas mangas estão com o mesmo tamanho. Tá? Agora, a gente vai pro acabamento aqui do punho. Que eu optei por fazer três carreiras de pontos altos com o Magic Pull. Vamos começar o punho. Eu gosto sempre de fazer os pontinhos no mesmo lugar que eu finalizei. E essa parte aqui, ó. Ela vai ficar na dobra, na parte de baixo do braço. Então, vai ficar bem escondido. Agora, com o fio Magic Pull, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Três correntinhas pra subir. Deixa aqui a pontinha pra você fazer o arremate. Vou sobre o ponto alto, pegando as duas alcinhas do ponto de base, ó. Ponto sobre ponto. Lembra que não tem correntinha. Então, você não vai fazer nenhum pontinho aqui dentro, tá? É só seguir essa carreira de correntinhas. Que você vai fazer ponto sobre ponto. Essa é a primeira carreira. Depois, você vai fazer mais duas ou quantas carreiras você quiser. Não estou trabalhando entre os pontos. Somente aqui na base. E não estou fazendo um ponto a mais no intervalo. Cada um dos três pontos vai ganhar um ponto alto aqui, ó. Nessa parte de cima. Três carreiras. Sem diminuição nem nada. Se você quiser, pode trabalhar com uma agulha um pouquinho menor pra manter mais justo. Mas não precisa, ó. Vai ficar bem bonito assim. Então, vou terminar essa manga. E volto pra gente fazer o acabamento do decote e da barra. Agora, vamos para o acabamento. Eu quero mostrar pra vocês a quantidade de fio que eu tenho aqui. Tanto do Fantastic, como do Magic Pool. Eu fiz aqui uma bolinha, porque ele tava embolando. Meu único novelo do Magic Pool. Então, eu vou fazer o acabamento inteiriço. Assim. Vou contornar a abertura da frente. Quando chegar aqui, eu já começo a dar a volta na barra, tá? E vou tentar manter o acabamento com esse restante de fio pra não adicionar mais material à nossa peça. Então, eu vou fazer a primeira carreira no Magic Pool. Eu vou começar aqui embaixo. Na esquina, no lequezinho. Vou subir ponto por ponto, dar a volta toda para aqui. Depois, vou fazer uma carreira com o Fantastic. Então, vou aproximar pra gente mostrar bem de pertinho o que que eu vou fazer. Vou começar aqui na esquininha, ó. Já aproveitando o leque. Aqui dentro, vou fazer leque sobre leque. Três correntinhas. Dois pontos altos. Um, mais um. Uma correntinha só, mais três pontos altos. Então, eu comecei na esquina, fazendo o meu leque. Agora, aqui, ó. Um pra cada um. Vou passar com vocês até chegar aqui na costura. Pra eu mostrar pra vocês como eu vou fazer ali. Vou botar somente um ponto. Esse acabamento vai ser todo em ponto alto. Um pra cada um, gente, ó. O mesmo que eu fiz ali no punho. Não vamos fazer pontos entre os pontos altos, tá? Então, se eu tenho três pontos aqui, vai ganhar três, mais três. É só tomar o cuidado pra não fazer aumentos. Se você quiser, pode diminuir o tamanho da agulha. Pra esse acabamento ficar um pouquinho mais justo, tá? Que eu tô continuando com a agulha quatro e meio. Então, vou chegar ali na emenda, na costura dos quadradinhos. Pra gente passar por ali, sem fazer aumentos. Eu vou botar somente um ponto na costura, tá? Ó, os três pontos do leque. Aí, aqui, os outros três pontos do leque tá lá do outro lado, tá vendo? Isso tudo aqui é a costura. Mas, pra eu não fazer aqui um ponto pra ficar buraquinho, eu vou fazer três pontos altos fechados juntos. Eu vou botar aqui, ó, um no intervalo, metade, deixo na agulha. Um no meio, que é onde a gente fez a costura, deixo na agulha. E um no próximo intervalo. Então, eu tenho três pontos altos pela metade, fecho tudo. Só pra não ficar um buraquinho aqui. E continuo fazendo um pra cada um. A gente vai fazer esses três pontos altos fechados juntos, só nessa carreira, tá? Porque na próxima, aqui, ó, vai ser ponto sobre ponto. Aonde tem os três pontos altos fechados juntos, você vai fazer um só. Tá? Então, eu vou contornar, passar aqui, normalmente, ó, pelo pescoço, um pra cada um aqui embaixo. Tudo. E esses três pontos altos fechados juntos, eu vou repetir a cada união do quadradinho. Encontro vocês lá no final da carreira. Pessoal, só uma coisa que eu esqueci de falar. Comecei aqui no leque, subi, passei pelo pescoço. E aqui, na outra esquina, a gente vai repetir o leque, tá? Só vai ter leque nesses dois pontos aqui. É importante fazer o leque aqui na curvinha, se não começa a repuxar o seu acabamento. Então, três pontos, uma correntinha, mais três pontos. Aqui, o segundo leque, olha, pra fazer a curvinha da ponta do casaco, tá? A peça tá de cabeça pra baixo, aqui, a abertura frontal. Então, o leque somente aqui nas duas pontas da barra. Agora, eu vou continuar contornando e encontro vocês no final da carreira, ó. Deixa eu mostrar o que que eu tô fazendo. Tá vendo? A primeira carreira do acabamento. Depois, eu vou fazer uma carreira com fio fantástico e volto pra acabar com o fio aqui, que a gente tem essa sobra toda no acabamento. Completei a minha carreira. Ainda tenho bastante fio, ó. Dá pra fazer mais uma volta ainda nessa cor. Finalizo aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou caminhar até o centro aqui do leque, ó. Com ponto baixíssimo. Não vou cortar o fio, porque eu vou fazer mais uma carreira com o Magic Pull ainda. E agora, eu vou fazer uma carreira com o Fantástico. Vamos torcer aqui pra essa quantidade. Dá pra fazer uma carreira completa. Então, três correntinhas pra subir. Aqui, tô trabalhando dentro do intervalo do leque. Então, aqui eu faço leque sobre leque. Dois pontos altos. Uma correntinha. Mais dois pontos altos. Lá do outro lado, na esquina, você também vai fazer leque sobre leque, tá? Toda a volta aqui do acabamento, a gente só tem dois leques. Esse, que é a ponta do casaco. E lá do outro lado. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto. Eu vou abrir a imagem aqui pra mostrar pra vocês o que que eu tô fazendo, tá? Que aqui tão de pertinho, às vezes, confunde. Não dá pra ter uma noção de onde eu tô trabalhando. Agora, eu vou completar essa carreira com o fio Fantástico. Depois, eu vou fazer mais uma carreira com o Classic Pool. Se sobrar fio suficiente pra uma carreira completa, eu vou fazendo carreiras aqui, tá? Até acabar com essa sobra. Vai ficar uma borda bem bonita. Carreiras de pontos altos contornando a abertura frontal do casaco e a barra. Olha. Ponto sobre ponto. Agora, eu vou afastar a imagem pra gente ver o que que eu tô fazendo. Prendi o Magic Pool aqui. Subi ponto alto pra selha em cima pelo pescoço. Desci. Aqui, o ponto do outro leque. Contornei e finalizei. Prendi o Fantástico. Tô subindo ponto sobre ponto. Vou descer. Aqui é o lugar que tem o outro leque. Vou contornar. Eu acredito que essa quantidade dê mais uma carreira completa. Eu não sei se do Fantástico eu consigo fazer mais uma além dessa. Mas, eu vou fazer quantas carreiras os fios forem dando aqui, tá? E volto já com esse acabamento finalizado. Terminei o acabamento. E aqui, eu fiz três carreiras com o Magic Pool e duas carreiras com o Fantástico. Pessoal, qualquer alteração no tamanho, vocês precisam incluir um novelo de cada. Porque eu usei os meus fios aqui até o limite. Então, ficou um acabamento bem bonito. A manga ficou muito vistosa. E esse casaco, ele tá com cinquenta e quatro de largura. E o total aqui de cinquenta e sete de comprimento. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece de comentar. Deixar o seu like aí pra ajudar no crescimento do canal. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.